Oi gente, hoje o treino pra vocês foi elaborado com muito carinho e eu quero que vocês façam do começo até o fim fiquem atentos às correções que eu fizer com o Mauro porque pode servir pra você, tá? Faça o treino do começo até o fim, tá? Abdominal em pé e cintura é hoje, hein gente? Vamos lá? Seguindo a semana, como eu já dei de tudo hoje a gente vai fazer isso Vem com a gente, mas antes dá um like aqui pra mim isso, e compartilha, né Mauro? porque a gente vai se esforçar, tá bom? Vem com a gente Muito bem, primeiro exercício ó, essa perninha vai sair e você vai fazer isso aqui, ó vamos começar na maciota vamos começar leve depois a coisa vai pegar então vamos lá um minuto você vai fazer isso com a gente, tá? atentão começou, ó inspira pelo nariz você vai sentir o abdômen quando a sua perna fizer a bolinha pra trás, ó faz a bolinha até o fim isso, contrai vai mexer com tudo isso aqui, ó você vai se mexer escreva aqui nos comentários depois como foi, tá? é muito bom ler o seu comentário vamos lá? eu não consigo ler todos, viu gente? mas eu passo o olho assim, ó direto direto às vezes eu consigo responder às vezes não graças a Deus é bastante gente se inteirando com o canal vamos embora um minuto é preciso fazer as repetições viu gente? isso pra você sentir bem essa parte do seu corpo deu respira 10 minutos e agora? agora vai ser um polichinelo cruzado esse exercício você vai fazer um minuto você vai ficar com a língua de fora mas o corpo já tá preparadinho, né gente? coloque o seu tênis não faça sem tênis olha só o exercício isso você pode pôr braço ou não vamos lá? um minuto esse é pra aquecer pra esquentar pra começar a derreter atenção começou quando você abrir e cair no polichinelo coloca a ponta do pé não faz isso aqui não tá? é sempre a ponta do pé um minuto expira pelo nariz expira pela boca contrai seu abdômen continue tá acabando gente vambora você vai sentir que o batimento cardíaco começa a ficar bem próximo vai acelerar é normal tá no fim deu respira 10 segundos o próximo exercício é muito legal gente olha como você vai fazer coloca a mão aqui abre cai em cima da perna esquerda fechou abre do outro lado cai em cima da outra perna fechou salta no lugar ou não se você tirar o pé do chão faça sempre com o tênis esse exercício se você não pode com o impacto faça aqui vamos lá um minuto tudo junto atenção começou 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 abriu trabalha bem o core trabalha bastante a sua cintura fechou pra cá no lugar você pode fazer assim com o braço ou não se estiver difícil deixa o braço na posição fechou fechou salta 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 ae foi deu respira 10 segundos maravilha o próximo eu sei que você vai tirar de letra mas é preciso treinar com a gente perna afastada você vai fazer abdominal 1, 2 cruza atrás abre aí pra lá 1, 2 cruza atrás ou na frente parou contrai abre contrai puxa a barriga pra dentro abre vamos treinar vamos repetir atenção 1, 2, 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 conforme você for conseguindo fazer você vai acelerando tá vamos lá atenção comece só 1, 2 3 4 olha pra frente pra você não se perder 4 e 1 2 3 4 e 1 1, 2 3 4 e 1 2 sempre cruza a perna 1, 2 3 4 e 1 olha pra frente 4 e 1 2 3 4 e 1 então 7 3 4 e 1 2 3 4 pegou 1, 2 você também pegou? maravilha 1, 2 3 4 e vai 1 1 continue olha pra frente pra não se perder 1 2 3 4 e vai 1 1 e 1 e 1 vamos lá gente sem parar vamos lá continue 1 10 3 4 1 10 3 4 1 10 3 4 1 2 3 4 respira 10 segundos maravilha agora primeiro exercício lembrou? vamos lá atenção começou perna bem estendida isso você vai sentir o seu quadril e o seu abdômen continue capricho Mauro isso você vai rodar fazer uma bolinha com a perna até lá atrás e encaixar aqui de volta isso continue você vai sentir aqui tá sentindo mexer? maravilha olha pra frente pra não perder o equilíbrio e mantenha a postura correta dos seus ombros faça com o abdômen contraído certo? foi isso aqui você vai trabalhar equilíbrio junto dá um joinha aqui pra nós isso e respira 10 segundos agora agora o polichinelo cruzado vamos lá começou começou se você não consegue fazer muito rápido faça mais devagar gente põe uma coisa na cabeça treino bom é treino feito faça na sua velocidade você você ainda pode fazer aqui ó sem impacto nenhum você escolhe o que você consegue fazer é muito importante você respeitar o seu limite mas dá resultado? claro que dá resultado só não dá se tu não fizer inspira pelo nariz solta o ar pela boca bem forte vai te ajudar a dar fôlego pra você fazer isso deu respira 10 segundos vamos lá gente agora a mãozinha aqui vamos lembrar o exercício foi voltou traz a perna foi voltou e no lugar vamos lá atenção vou marcar um minuto começou foi e foi e dois foi e aqui gente você faz sem o saltito sem o impacto aqui só se você tiver de tênis inspira pelo nariz solta pela boca traz a perna vai isso abriu rodou traz a perna ae no lugar traz a perna ae foi calma calma tá muito rápido deu respira 10 segundos muito bem gente vamos lá atenção começou 1 2 3 4 ae abriu contrai contrai e vai 1 1 contrai e vai contrai e vai e 1 vamos lá gente outro lado abriu contrai volta contrai continue e abriu contrai abdômen agora abriu contrai ae continue olha pra frente contrai vai contrai forte viu gente isso contrai Mauro ae contrai forte agora também você vai fazer a contração tanto aqui pegando mais essa musculatura como pegando mais essa aqui vambora gente e 1 2 3 4 deu respira tá escuta maravilha você fez até aqui quanto mais você repetir esse treino você vai perceber que o exercício vai ficando mais fácil e que a sua execução do exercício vai ficando melhor você vai se surpreender que vai tirar de letra tá e de tanto repetir você vai acabar perdendo o que você mais quer cintura beleza se inscreveu já no canal aperta o botão inscreva-se uma vez só se você já se inscreveu tudo bem é gratuito e você só tem a lucrar porque fica tudo mais fácil a entrada a visualização de vídeo tá dê o joinha aqui então um beijo um grande abraço até o próximo vídeo